Big Dantas, o bancadão do Brasil E ela é doidinha, ela é doidinha, ela gosta de arrochar, remexer a bundinha Eita mulher doidinha, meu patrão, dá certo que o boneco dou Pode balançar, e quem quiser arrochar com ela, pode chegar que ela é muito doidinha E põe doidinha nisso meu irmão, taque o pau Essa menina é doidinha, 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 ela gosta de arrochar, remexer a bundinha Essa menina é doidinha, 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 ela gosta de arrochar, remexer a bundinha E na balada, quando ela chega, todo mundo pede uísque e também mais cerveja Enche a cara pra ficar ligado, pra aguentar o seu rebolado Essa menina é doidinha, 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 ela gosta de arrochar, remexer a bundinha Ela é doidinha, 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 ela gosta de arrochar, remexer a bundinha Essa menina é doidinha, doidinha, doidinha Ela gosta de arrochar, remexer a bundinha Essa menina é doidinha, doidinha, doidinha Ela gosta de arrochar, remexer a bundinha Aonde ela chega, maior confusão Todo mundo fica doido com seu popozão E ela é doidinha, ela é doidinha Ela gosta de arrochar, remexer a bundinha Música